A gente está bem aqui no centro de uma das cidades turísticas mais conhecidas do Brasil, que é Porto Seguro. E pessoas do mundo inteiro vêm aqui para Porto Seguro, não com o objetivo de ver sol, nem praia, nem nada. Eles vêm para ver esses passarinhos. E a ideia do projeto é a gente avançar em três frentes, que é a questão de educação ambiental, ciência cidadã e turismo sustentável. E a ideia do projeto é a gente avançar em três frentes, que é a questão de educação ambiental, ciência cidadã e turismo sustentável.